Se você vê estrelas e mais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz, anjo Bem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Seu seio cheio de um lugar Seu seio cheio de um lugar Se você vê estrelas e mais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz, anjo Bem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa Pra que tanta pressa de chegar Seu seio cheio de um lugar Seu seio cheio de um lugar Seu seio que não se tornou Seu seio que não vos sad nia Seu Se Eu Se 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 Amém.